Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil não terá horário de verão. O instrumento que era utilizado desde 2008 a 2018 foi interrompido ano passado. O horário de verão era utilizado para economizar energia em 10 estados, onde possuiu maior luminosidade entre os meses de outubro a fevereiro. Por decreto, em abril do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro encerrou o horário de verão após um estudo do Ministério de Minas e Energia, onde apontou que, com o fim da mudança temporária, o consumidor teria uma economia de 100 milhões. A redução da economia do horário de verão começou a ser percebida e questionada em 2017, quando foi registrada uma queda de consumo de ordem de 2.185 MHz, o que é equivalente a cerca de 145 milhões. Em 2013, a economia foi de 405 bilhões. Já em 2016, chegou a 60%. Muitas pessoas não concordam com o fim do horário de verão. Já outras pessoas preferem que seja feita essa mudança, o que vem acontecendo desde o ano passado, então que se estenda por mais alguns anos. Iris Leite para o Balanço Geral. Tchau!